assunto, porque vocês viram que a gente falou de ofertas da Gazin, então a gente tem que economizar mesmo, né? E fazer um bom investimento pode ser uma forma de você dar aquela enxugadinha e dar uma apertadinha. Só que a gente tem que ter cuidado, porque existem algumas estratégias que a gente tem que ficar meio de olho pra não cair em golpe, não é mesmo? Fala a verdade. Você coloca lá seu dinheiro em tudo e quando você vê o dinheiro, ó, sumiu, é. Mas você não sabe partir, você não sabe pra onde você faz, né? O que você vai fazer. E aí, essa é uma dúvida que todas as pessoas têm, mas é. E aí, nós vamos conversar com o especialista sobre esse assunto, que ele vai explicar pra gente como fazer um bom investimento, como não cair em surpresas desagradáveis, é o Douglas Ogawa. É isso mesmo, Douglas? Ah, não errei. Eu ia perguntar antes pra eu não errar, mas não consegui ver você ali na recepção. Conunciou corretamente. É muito comum confundirem, às vezes, o Gawa, mas é o Gawa. O Gawa. Então vamos sentar, Douglas. Fica à vontade, tá bom? Prazer estar aqui. Prazer é tudo meu, fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Porque eu vou falar uma verdade pra você. O tal do investimento é um pouco complicado, né? E as pessoas, assim, têm um pouco de medo de fazer o investimento a longo prazo, quando você pega todo o seu dinheirinho pra colocar numa coisa também que você não sabe, né, Douglas? Então, como fazer? Como que as pessoas podem dar esse primeiro passo pra não cair, como eu falei, numa surpresa desagradável? Perfeito. Acho que esse é um ponto essencial pra gente começar a falar sobre investimentos, né, Kelly? Tomar muito cuidado com relação a, primeiro, acredito que com quem você está falando, qual é a empresa que você está atendendo, que você está recebendo, analisar, por exemplo, promessas muito grandes. Esse é o primeiro ponto que eu falo que as pessoas têm que tomar cuidado. Quando você tem uma promessa de um ganho exorbitante, já olha pra aquilo e fala, peraí, isso não existe, porque não existe mágica, não existe segredo no investimento, não é mesmo? Ah, a pessoa que promete, ah, não, coloca aqui um real e a cada um real eu vou te retornar cinquenta. Gente, pelo amor de Deus, é muita coisa, não existe isso, né? E dentro disso, um dos produtos que a gente gosta, que a gente sempre recomenda, que é a especialidade que eu gosto de atender, é o consórcio, né, que é a nossa grande especialidade. Porque, afinal de contas, o consórcio é uma ferramenta extremamente antiga, é uma forma segura de você guardar dinheiro, de você poupar um dinheiro e também, quem sabe, aumentar seu patrimônio, poder comprar sua primeira casa, sair de uma maneira inteligente do aluguel, sem precisar, às vezes, pegar um financiamento bancário muito caro, né? Então, essas são as análises que a gente tem que ponderar. Confiança, quem tá falando com você, se o retorno, a promessa é muito grande e, claro, aquilo que tá dentro do seu orçamento, pra você não exagerar também. Quando você comentou com relação a ganhos exorbitantes, eu me lembrei das criptomoedas. Um exemplo. É um exemplo, né? Pra você ver, né, tem até jogador de futebol, teve casos recentes, né, de jogadores de futebol de nível nacional, de grandes times do Brasil, que caíram em golpes e, assim, com certeza são jogadores muito bem assessorados, que tem uma equipe técnica muito boa por trás e acabam caindo. Então, imagina nós, né, mortais, mais humildes, né, nós que estamos aqui, né? Verdade. Então, é comum, às vezes, a gente cair nessa falsa promessa porque, veja, a gente sonha. É normal. O ser humano sonha, tem aspirações. E quando a gente vê aquilo se tornando, talvez, tangível, próximo de nós, perto de nós, a gente fala, nossa, mas será? Será? Eu vou arriscar, né? Eu vou arriscar. E aí que muita gente acaba sofrendo e tendo complicações, dificuldades, muitas vezes, pra recuperar esse dinheiro que, muitas vezes, pode representar 100% de tudo que aquela pessoa tinha poupado. Na maioria das vezes, gente, é 100% que a pessoa poupa que ela tá investindo ali, né? Exato. Então, hoje, você acredita, Douglas, que o consórcio é o melhor investimento? A longo e a curto prazo? Perfeito. Eu tenho muito cuidado ao falar sobre o melhor. Eu só acredito que existem tipos diferentes, modelos. Eu acredito, gosto muito do consórcio porque, primeiro, o sistema do consórcio, daquele pagamento mensal dele, ele é bom porque ele funciona muito como uma dívida do bem que você tem. Você tem um boleto do bem que você paga, que, na verdade, você não tá pagando uma conta, e sim depositando aquele dinheiro num fundo pra você. E, passado alguns meses, um período, um certo tempo, esse dinheiro, ele se transforma. A gente chama de alavancar. Às vezes, você tá pagando ali uma parcela de 500 reais, 300 reais, e aquele dinheiro se transforma em 100, 120 mil que você pode usar pra dar uma entrada na sua casa nova, pra sair do aluguel, pra começar a investir em imóvel. E aí, um ponto que eu, particularmente, acredito e gosto é imóvel. Investir em imóvel, pra mim, que é, particularmente falando, é um dos investimentos mais seguros que existe. E outra, rentável, né? Exatamente. Eu nunca vi uma casa desvalorizar, gente. Isso é o ponto. Alguém já viu uma casa desvalorizar? Eu nunca vi. Esse é o ponto. Você tá tocando, você tem, você sente. Um dos problemas que a gente tem com esses investimentos, né? Voltando um pouquinho ao assunto, criptomoeda, aqueles desenhos que o pessoal fala NFT, né? Umas coisas bem... Você não toca, você não vê, você não sente, você não tem aquilo. Então, também, uma análise pra se fazer a hora de investir é, quanto mais tangível é algo, mais seguro é aquilo. Quanto mais concreto, mais perto de você. Exato. Isso são os imóveis, né? São os imóveis. E aí, você tá comentando aí com relação à internet, a esse mundo que a gente não conhece. A gente tem muita... Como que eu vou explicar? Muita propaganda, né? E aí, a gente tem que saber escolher também, né? Perfeito, perfeito. A gente tá num momento, hoje, a internet, eu falo que ela é muito boa pra muitas coisas e une pras outras. Ela deu voz pra todo mundo. Ao mesmo tempo que isso fez com que muita gente pudesse massificar a informação, ter acesso, nós nunca tivemos tantas pessoas no mundo, na minha opinião, sabendo hoje como fazer o seu primeiro investimento. Existem vários influencers ajudando nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, a internet, ela também dá voz pra golpistas, pra enganadores, pra pessoas que querem olhar ali pra Dona Maria, que tá em casa, aquele pouquinho que ela tem, e dar o golpe, pegar, né? A minha avó caiu já num golpe desse, né? Pois é. Até foi, ligou falando, isso é uma outra questão de investimento, não tem nada a ver, mas aquele famoso golpe do sequestro. Minha avó já caiu, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que estar muito atento. Óbvio que isso não tem nada a ver com a questão de investimento, mas é a questão dos golpistas, né? Mas aí eu quero agradecer, então, ao Douglas, mas eu gostaria que você voltasse pra gente falar mais sobre isso, porque eu acho muito bacana a gente dar o primeiro passo, quem precisa dar o primeiro passo pra estar investindo, né? Então, é muito bacana isso também. E eu quero que você volte. Maravilha, ficamos à disposição, prazer estar aqui, agradeço novamente ao convite, aí que a TV é casa aqui pra nós, então, sempre que precisar, a gente tá aqui à disposição pra ajudar quem tá em casa assistindo o programa com a gente. Vocês viram só, né, gente? Então, se vocês estão querendo fazer o investimento, procure um profissional especializado, né, Douglas? Obrigado. Eu que agradeço, tá bom? Obrigado.